Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, La Cori, a tua presa voz, importador Sira Macaer. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serano Hatté, setor privado na entidade Sira, presisi Servis Hamotuk, que dám importancia ba sustentabilidade agrikultura, que dám segura kualidade AIHANG IHA Railarang. Ita fiar malu, ita rona mali Servis Hamotuk. Sesi nasional, Ministeri Agrikultura, Presidente Autoridad e Kipa Toma Posisi, Munisipi Paukau, hau fiar, kata, ita sehifos, ita sehifos, ita sehifos Timor. Demo pelotni halo Himaliana, agora pedi dubarak. Háu aceita desafio, né, Bóin? Senhora Presidente, Autoridade, Bókau, hato, hakara demo pelota. Demo pelota, né, piloto, idade. Bóiné, ita kudona e bizona. Ulu, hau bahé maliana serias, né, a mi la kuda, tamo Ulu, governo, a mi kuda, governo sosa. A ne, politiki, de creer dependência, né, mané. Ulu, né, tamo sitacional. E situação válida, o governo precisa rolar, a total, ele gudan, se elempar, intervém, bahira, ia, ameaça, va, segurança alimentar. Agora, lá é. Agora, empresários, e tu, mas mota, bótsira, hudan, ita o remercado. Me ita, hútu, sosa. Los governos, ita bótsira, tene, fós, tintine, temportir. Cento e cincuenta mil toneladas. Por volta de cento e tal milhões, tintine, tasai beliur, pude osane, církule, herai laran. Preso fósnian, importador, sirma, cair. Háulakoy dan é, hócar. Preso fósnian, agricultor, sirma, cair. Tanemak kita kare, katuadia, ceda. Lá, importador. Ita bók, bótsok, importador, saya fós. Ita hútu, tuir, pán. Ita, né, ná, terbobot, ela. Lali, kan, sidau, kujetadet, fóin, dema, plot, importador, balo, dema, amdu, tuir, bá, le, bá, tir, kladen, lá, imi, tuir, kandu, kolhet, amagimbare. Agora, hútu, lé, ame, servisio, agrikultor, sei lá. Mercado, ihona. Ita, hútu, tinga, abitua, consome, etanihang. Etanihang, hana, sadabela, hana, sadabela. Fós, iramay, ustalanda, os diur, mahenene. Tinan, inda, tinan, rote, anumato, etan, rai, ne. Tau, konservas. Zorze, haktuir, preso aihang sai makas tamba impacto húsi distribuição cesta básica húri dificulta mochba a produção sira e a relara. O que critica o passado, é ver, realidade é magnésia, cesta básica ma criatia a inflação ba, bruto aihang, utre, lara. Tomate, baukau, satun dolar e tal. Tamu luk cesta básica. No fi, a tambua hatama é 40 cêntimos, faa o mercado 80 cêntimos. A tambua animai, si mata aquela, rouba neto aibén, ta saquean, no mai tomate, tsewaraimus, tomate dine, enquanto baukau, tomate bote. Ita hatene sancir, hau me presenciasi tine naresine, hau lau buka rona, 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 e ite darus e lima. Nega malu, kita faune malu. Cada tine, o governo sempre investe o samba sosa fós húsi rai liur toneladas rihung atus ida lima nulu, tambane, precisa hadia ona setor agricultura iha relaran, nune la bela dependencia de bafós importação húsi liur. Equipo Cobertura, GMN.